Um outro versículo do Salmo 23 que vale a pena analisar e aprendermos sobre aprovação é o versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui Davi nos mostra que nós temos inimigos visíveis. Infelizmente, você e eu em algum momento tivemos ou vamos ter algum inimigo. Agora o conselho bíblico, a Bíblia dá dois conselhos. Primeiro, que amemos os inimigos. Como é amar os inimigos na Bíblia? Não é sentir no coração por eles o amor que você sente pelos seus amigos. Isso é impossível. O amor aos inimigos, se você ler Mateus 5, 43 a 48, no contexto, amar aos inimigos é fazer o bem para eles mesmo que eles tenham feito mal. Então se o teu inimigo, por exemplo, precisou de roupa, de alimento, você dá para ele. Isto é amar o inimigo. Mesmo que você não sinta, e não tem como realmente sentir no coração amor por um inimigo, assim como você ama um filho ou um amigo, ou um cônjuge, você vai estar amando o seu inimigo ao fazer o bem para ele e não pagar o mal com o mal. Então nós vamos ter inimigos, mas a Bíblia nos orienta como proceder com eles. Então primeiro ponto, pague o mal com o bem. Isso está em Mateus 5, 43 a 48. E o segundo conselho bíblico, se nós viermos a ter inimigos, que isso não seja por culpa nossa. Aqui está algo fundamental. Romanos 12, 18 diz assim, Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então você percebe? No que depender de nós, nós não devemos ter nenhum inimigo. Mas não depende só de nós. Muitas vezes a outra pessoa quer se tornar nossa inimiga. E aí nós vamos agir como orienta. Jesus em Mateus 5, 43 e 48. Vamos ter, obviamente, um afastamento saudável desta pessoa, para protegermos nossa integridade física, emocional e espiritual. Mas quando essa pessoa precisar de ajuda, nós não vamos negar ajuda. Isso é amar os inimigos na Bíblia. Então aqui primeiro o Salmo 23 mostra que inevitavelmente nós vamos ter amigos visíveis, que são seres humanos. E para nós lidarmos com eles, precisamos dessas orientações bíblicas que eu apresentei para você e precisamos da ajuda de Deus. Haverá momentos em que você trate de orar a Deus, dizendo assim, Senhor, essa pessoa está me fazendo muito mal, estou com muito ódio dessa pessoa, me ajuda a resolver isso, a tirar isso de dentro de mim. Então você tem que ser sincera e sincera com Deus nesse tipo de oração, para que Deus possa lhe ajudar. Só que, queridos, nós não temos. Além de Deus, aqui diz o texto, Ele prepara uma mesa na presença dos adversários, ou seja, Deus dá vitória sobre os adversários. Deus exalta, Deus honra seus filhos diante dos adversários visíveis. Deus quer especialmente nos honrar diante dos inimigos invisíveis. Esses são os nossos maiores problemas. Se você pensa que o seu inimigo humano é o seu maior problema, eu tenho uma notícia para te dar. Você não compreendeu a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal. O que diz Paulo aqui em Efésios 6, verso 12? Sublinhe esse texto, para quando você pensar que o seu maior problema é um ser humano, você possa recordar desse texto aqui, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, são classes de demônios que foram expulsos do céu, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, ou seja, elas procederam das regiões celestes, não é? Então nós temos dois tipos de inimigos, os visíveis que são humanos, os invisíveis que são demônios, tá? E nós devemos atentar para o fato de que os nossos grandes inimigos são os invisíveis, sabe por quê? Primeiro, porque eles são muito mais poderosos. Segundo, o poder de destruição deles sobre a nossa vida é muito maior. Terceiro, por trás de alguns inimigos humanos, não digo todos, mas por trás de alguns inimigos humanos estão os inimigos invisíveis. Usando aquele ser humano para poder atacar você. E você tem que ter a sabedoria e o discernimento do Espírito para perceber quando você está sendo atacado por um inimigo humano ou por um inimigo invisível através do ser humano. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu estava passando por um problema muito sério. Eu estava muito angustiado. E somente eu e Deus sabíamos deste problema. Eu não contei para ninguém da minha família. E agora você veja como nós temos inimigos invisíveis que usam pessoas. Uma pessoa que eu nunca vi, nunca contatei, me escreveu por e-mail, coisas pesadas falando de tudo aquilo que eu estava passando no meu interior. E ela não sabia disso porque eu não contei para ela, não contei para ninguém. E aí a única resposta que eu dei, isso foi por meio do meu blog, a única resposta que eu dei foi a seguinte, eu não vou lhe responder porque eu sei quem está por trás de você. E aí essa pessoa não me respondeu mais. Ou seja, era um inimigo invisível, um demônio, usando um inimigo visível, um ser humano, para poder tentar me colocar mais ainda no fundo do poço. Então tenha cuidado, tenha discernimento, porque muitas vezes o seu pior inimigo não é o seu vizinho, não é o seu genro, não é o seu cônjuge, não é o seu irmão, não é o seu chefe, não é o seu funcionário, não é o seu sócio. Muitas vezes quem está por trás deste inimigo visível são os inimigos invisíveis, potestades, poderes. Deus, o bom pastor, Jesus Cristo, o divino pastor, ele nos conduz ao longo das provações e nos ajuda a superá-las. E está conosco. Só que ele também promete livramento. Não poderíamos encerrar esse estudo sem percebermos que existe livramento. Então vamos ler aqui o Salmo 23, versículo 6, que diz, Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que texto lindo. Aqui é dito, aqui é uma promessa de que nessa jornada em que teremos provações e que teremos também momentos de alegria, em toda essa jornada a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão. E qual será o destino final? Se nós permitirmos que o bom pastor, Jesus Cristo, o divino Cristo, nos guie pelo caminho da justiça, o resultado será esse. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você percebe? Deus pode usar provações, mesmo que Deus não as envie, muitas vezes, porque nós podemos ser os causadores e também o diabo, mas Deus pode, em nossa jornada cristã, usar as provações para nos refinar pelo fogo, como acontece no crisol, Ele pode usar essas provações para nos ajudarmos a nos desenvolvermos e aprendermos a andarmos no caminho correto, no caminho da justiça. E Deus também quer nos preparar para que habitemos na casa do Senhor para todo sempre. Então você precisa passar pelas provações tendo fé em Deus, ler mais vezes o Salmo 23 e ver que esse bom pastor sempre estará com você e você também precisa permitir que bons pensamentos, como por exemplo, bons pensamentos extraídos do Salmo 23 ou de outros livros que possam te ajudar, permitir que esses bons pensamentos sustentem você. se você tiver fé em Deus e atitude mental positiva, você vai conseguir suportar qualquer provação, você vai suportar, vai vencer qualquer obstáculo e mais, se você andar pelo vale da sombra da morte, você sairá vivo de lá. E eu finalizo lendo para você 2 Timóteo 1,12 que diz assim E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me vergonho porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui está um grande segredo para suportar as provações. você conhecer em quem você tem crido. Você conhece realmente a Deus ao ponto de ter fé de que o divino pastor vai guiar você por todo o caminho, mesmo que este caminho tenham provações e mesmo que por este caminho você possa encontrar um vale escuro e íngreme para você passar. Se você, assim como Paulo, sabe em quem você tem crido, você tem a força que você precisa para seguir adiante, não desistir e ser uma pessoa feliz e vitoriosa a cada passo da sua vida cristã. não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever se você não for inscrito e sem ativar o sininho das notificações se você ainda não ativou. É muito importante isso. Porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz este estudo com muito carinho para ajudar você, faça algo por mim também. Tá? Curta. Se inscreva. Compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho que eu pretendo fazer. Que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. você estará sendo o meu parceiro, a minha parceira evangelística. Ao você se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E um último recado. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu clube do livro. Eu criei um clube do livro em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos. vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia. O chamado ciclo de coube, que era um pedagogo. No ciclo de coube há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você a acessar o link, conhecer sobre o clube do livro, você se inscreve. Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o hábito da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.